Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. Aproveite o IPI reduzido. E SIC Construção. Construindo ideias. E para tentar diminuir os crimes na capital, a Câmara aprovou uma lei proibindo o uso de capacetes em ambientes públicos e privados. A partir de agora está proibido entrar em estabelecimentos comerciais da capital matogrossense assim. Com o capacete na cabeça. O projeto já sancionado visa diminuir o número de assaltos em que o bandido usa do capacete para esconder o rosto. E com isso não ser reconhecido pela vítima caso preso. Nestas imagens, as provas de que o capacete que deveria servir de instrumento para a proteção da vida do motociclista é utilizado como ferramenta de marginais. Os lojistas aprovaram a iniciativa do poder legislativo. Olha, eu acho que uma das melhores coisas a ser aprovada foi essa lei. Porque a pessoa quando chega na porta do comércio, é obrigada a tirar o capacete. Porque se ele entrar com o capacete, a gente sabe que as intenções dele não vão ser das melhores. Além disso, tem a questão também de um possível assalto, você saber como identificar a pessoa, né? Exatamente. Porque ele com o capacete não vai poder descrever, né? A fisionomia, olhos. Muita vez a pessoa entra com o capacete fumejo e não consegue ver nada do rosto dele. Aí não vai ter como você reconhecer a pessoa depois. Eu acho legal, porque se a gente tem pessoa, a gente fica a pessoa que entrou, né? O ladrão, se for, ou a pessoa suspeita do assalto, né? Porque a pessoa usando o capacete, você não consegue identificar a pessoa. E tirando, se a pessoa entra sem, você sabe quem entrou, quem não entrou, né? A normativa também proíbe o uso do capacete quando o motociclista estiver parado. Ela também obriga os donos de estabelecimentos a publicarem em cartaz a nova lei. Quem não gostou muito do projeto foram os que fazem uso do objeto no dia a dia. Pra andar com ele na mão é ruim, né? Aí eu ponho na cabeça e vou fazer trabalhar com as duas mãos. E aí, mas agora o senhor não vai poder mais fazer isso. E agora? Como que vai ser? E vou mandar com ele como agora? Vou ter que pendurar? Alguma coisa vou ter que fazer, né? Este policial dá algumas dicas para os comerciantes quanto à nova lei. Entre elas, evite entrar em conflito com o motociclista. A loja tem que estar fixada, né? Que não será permitido o uso dentro do estabelecimento do capacete. E caso a pessoa insista em estar utilizando, mesmo o proprietário tendo avisado para não estar utilizando o capacete, entre em contato com o 90. E além dos locais públicos e comerciais, os efeitos da lei se estendem também aos condomínios. Os motociclistas ou passageiros que não respeitarem a determinação estarão sujeitos à multa de até 200 reais.